MÚSICA 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 O Arles Sossilva, o Sussula, não resistiu aos ferimentos e morreu na noite de ontem, quinta-feira. Ele estava sendo transferido para a cidade de Coruatá em uma ambulância. Quando seu quadro clínico se agravou, ele não resistiu e faleceu. A ambulância que estava levando o Sussula até a cidade de Coruatá retornou aqui para o Hospital Laura Vasconcelos com o corpo dele, onde ele estava internado desde a manhã de ontem, quinta-feira, quando ele recebeu alguns disparos de arma de fogo. Vale ressaltar que um desses disparos atingiu a cabeça do Sussula, que estava internado aqui no Hospital Laura Vasconcelos. O seu parceiro, identificado também como cicatriz, também recebeu um tiro na cabeça na manhã de ontem, quinta-feira, lá na Rua dos Prazeres, no bairro Trêsdela, e morreu no local. O Sussula foi socorrido por um motoqueiro popular que passava no momento e deu entrada aqui no hospital. Estava internado desde a manhã de ontem, com esse disparo de arma de fogo, inclusive na cabeça. Ontem à noite ele seria levado para a cidade de Coruatá, quando passou mal ainda na estrada, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. A nossa equipe de reportagem recebeu essas informações ainda na noite de ontem, que ele não tinha resistido a esses ferimentos. Então são mais dois jovens que acabaram perdendo a vida aqui na cidade de Bacabal para a criminalidade, para o mundo das drogas e também para o mundo do crime. E a nossa equipe de reportagem direto aqui do Hospital Laura Vasconcelos, trazendo para vocês todas essas informações. Com imagens de Anselmo Souza, Fabinho Siqueira e TV Mearim, sempre na frente. Com imagens de Anselmo Souza, Fabinho Siqueira e TV Mearim, sempre na frente.